O nome do livro é A Doença como Caminho. É um livro bastante antigo, clássico, desse ponto de vista da psicoterapia, e muito bom em vários aspectos. Uma das propostas do livro, que eu particularmente acho fantástica, é assim, cada órgão do teu sistema digestivo, do teu sistema, digamos assim, das suas vísceras, ele vai ter um padrão emocional associado. Tem alguns que são clássicos, tipo tristeza. Se você tem muita tristeza acumulada, tem grandes chances do seu pulmão passar por algum tipo de problema. Raiva. Raiva é clássico, o fígado. Se você tem muita raiva, essa pessoa que eu estava atendendo ontem, que eu comentei com vocês, ela falou, eu tenho vários tipos de raiva. Aí eu falei, bom, essa raiva que você tem vontade de socar uma pessoa na tua frente, essa é uma raiva do fígado, ok? É uma raiva quente, de bile, do tipo. Agora, o baço, né? Que é o que, digamos, motivou esse vídeo de agora. O baço tem a ver com essa raiva que envolve a noção de certo e errado. Indignação, indigna, indigna nação. O baço também tem uma noção de possessividade, de ciúme. O baço é um órgão muito controlador. Então, pessoas com uma personalidade mais controladora vão ter... E é bom que o baço, em algum grau, seja controlador, mas em algum grau. A vesícula bilhar, ela vai ter uma noção de... Algum sentimento meio que de inveja e etc. Você procura fazer de uma forma... A inveja é um sentimento quente, mas é um sentimento... A vingança é um prato melhor que se come frio. Ela é meio calculista, ok? E a vesícula bilhar, ela precisa ser calculista. Porque se ela não for calculista, se você tirar a tua vesícula bilhar, Você perde essa capacidade de dosar a coisa, digamos assim, mais radical que a gente tem no corpo, que é a bile. No sentido de que, cara, aquele drago é muito quente. Verde, assim, pegando fogo, ok? O pâncreas. O pâncreas já é uma coisa um pouco mais cafa. E ele vai ter uma noção, assim, mais de manipulação, em certos sentimentos de vitimização. O pâncreas também cai um pouco bastante nessa... Um pouco bastante é ótimo, né? Cai bastante nesse lugar do tipo... Ai, coitadinho de mim. É uma coisa um pouco mais cafogênica, ok? O coração envolve sentimentos de alegria e euforia. Então, quando uma pessoa, às vezes, está sem alegria na vida, às vezes o coração pode ficar meio morto, ok? Ter alegrias que, tipo, pegou a onda e... Alegria é uma palavra problemática para isso. Um certo grau de frenesi é uma palavra importante no coração. Você ter essa sensação de sparkling joy. Você está, tipo, comemorando que nem fogos de artifício, sabe? Primeiro dia de janeiro. Fogos de artifício ajudam você a ativar o coração no sentido de... Tá, 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 tá. É claro que você pode dormir com isso, mas... A chance do teu coração ficar quieto com fogos de artifício é baixo. Ele vai querer tender a vibrar e... É! Gol, porra! Sabe, tipo, estourar o rojão. Essas coisas assim, com barulho de celebração. Tem a ver com o coração. O que mais que falta? O estômago. O estômago tem a ver com a nossa capacidade de lidar com sentimentos... De ter saco. Saco pra aguentar as coisas e pra levar as coisas, né? O maior saco que a gente tem, fora a bexiga e o útero, do ponto de vista digestivo, é o estômago, certo? Então, o estômago, ele ajuda a gente a ter paciência, tolerância, pra acomodar as situações. O estômago, ele se distende bastante do ponto de vista fora útero. Talvez o estômago seja o órgão que mais se distende pra acomodar. Tem os rins também. O rin tá muito associado a medo. Mas, peraí. O... Porque aí a gente tem que falar do rin e o intestino grosso. O estômago, ele tem essa capacidade de acomodar, de ser um saco, assim, pra gente encher o saco, sabe? E ter essa capacidade de compaixão também. Do ponto de vista mais elevado, né? Mais sátil. O estômago, quando a gente tem uma grande capacidade de acomodar as coisas, a gente olha com um certo grau de... Não é exatamente tolerância. É você realmente olhar e falar, eu já passei por esse lugar. E eu consigo perceber o quão difícil foi pra mim ter passado por esse lugar. E porque eu sei o quão difícil foi pra mim passar por esse lugar, eu tenho uma certa simpatia pela pessoa que tá passando por isso também. Isso é karunã. É karunã, compaixão. No sentido de que você vai de um lugar, não que você é melhor que a pessoa, mas você realmente tem um apreço. No sentido de que você fala, cara, eu sei o que você tá passando, é foda mesmo. Ok? Agora, o jeans e o intestino grosso. Os jeans, eles envolvem uma noção de capacidade da gente reagir a estresse, né? As supra-renais. Então, ele envolve um certo sentimento de autoconfiança. Ok? O nome do livro é A Doença como Caminho. Não tô dizendo que isso que a gente tá falando aqui é exatamente o que tá lá, pode ser que tenha algumas varianças. Mas é um ponto de pesquisa. Você pode fazer a sua listinha e ver o que faz sentido na tua vivência. Ok? Mas procurar. Cada emoção vai ter que morar em algum órgão ali. E não vai ter jeito. Tá? A gente vai ter que arranjar algum pedaço do corpo onde a gente veja que pessoas com um determinado padrão psicológico tendem a adoecer de uma determinada forma. Ok? Então, o rim, ele tá muito associado à autoestima. No sentido de que ele é a capacidade de reagir a problemas. Certo? Você bater um problema na tua vida supra-renal, puffed! Vai estimular teu sistema a ficar mais desperto e ficar mais corajoso de alguma forma. Ok? Já vi algumas considerações, acho que é uma pesquisa válida, que os rins, eles também envolvem a sensação de você se sentir de alguma forma amado barra respeitado. Ok? A palavra falta de respeito talvez bata no rim. Infecção urinária, principalmente, etc. Tá? O intestino grosso. O intestino grosso é a capacidade da gente de lidar com os nossos medos profundos, nossas neuroses, sei lá, e acomodar esses medos profundos. Ter uma capacidade de vivenciar esses medos e saber que eles fazem parte da vida e que a gente de vez em quando vai abrir para o poderoso chefão sair lá de dentro. Pessoas que têm intestino irritado e essas coisas, muitas vezes vão ter dificuldade de entrar em processos psicoterapêuticos profundos. Então, cuidado na hora de fazer uma regressão com uma pessoa de síndrome do intestino irritado, porque talvez você esteja, digamos assim, destampando uma panela de pressão. No Rio de Janeiro, de vez em quando, vai acontecer isso. Puf! Explodiu uma panela, uma panela não, um bueiro da sedaya ou da qualquer coisa que seja, que ficava muita pressão ali dentro. Ok? O intestino grosso, gente, é o lugar onde a gente deposita os nossos problemas mais no fundo da caverna, mais escorpianos. Ok? Cuidado ao entrar. Temos monstrinhos lá dentro, suficientemente botados no porão. Ok? O útero. O útero representa o lugar sumamente da maternidade, do espaço criativo. Problemas no útero vão tender a representar, de alguma forma, uma dificuldade que a pessoa tem com o tópico maternidade. Ok? O útero, ele meio que só serve para, de alguma forma, gerar um espaço de criação de uma nova vida. Aí eu não estou falando do ovário e o saco escrotal. Estou falando do útero especificamente. Apareceu alguma coisa aqui no chat. Apego nos intestinos. O intestino delgado pode ter algum apego. O intestino grosso não muito. Eu acho. Apego eu traria para coisas um pouco mais cafas. Tipo... Como é que é o nome daquilo? O pâncreas. Coisas precisam ter umidade para ter apego, gente. Se não tiver umidade, é difícil ter apego. Ok? Se fosse no intestino grosso, teria que ser aquela parte do colo ascendente, que aquilo ali ainda tem muita umidade. Porque, às vezes, uma pessoa tem um câncer no colo ascendente. E o colo ascendente, do ponto de vista... Assim, a gente tem três intestinos grossos bem diferentes. O colo ascendente, que tem uma função trágica diferente do transversal, início do descendente. Descendente, sigmoide e reto. São lugares de reações químicas suficientemente diferentes. Aí o que mais que falta? Ah, o ovário e os escrutos, né? São bastante relacionados à nossa capacidade de se sentir feminina e se sentir masculina. Ok? Então, esse é um órgão que é parcial, né? Você nasceu homem, você vai ter um. Você nasceu mulher, você vai ter outro. Mas eles estão associados a toda a nossa produção hormonal de testosterona, estrogênio, progesterona e assim vai. Eles são centros de diferenciação sexual. E quanto mais a gente tem eles, digamos assim, saudáveis, mais... Não estou dizendo de orientação sexual, não. Estou dizendo do papel do homem e do papel da mulher. Que aí são temas mais problemáticos, né? Porque a nossa cultura quer deixar isso tudo cinzento e dizer que não existe diferença entre os sexos, etc. Mas, do ponto de vista biológico, tem. Ainda nascemos com homens com pênis e escrotos e ainda nascemos com mulheres com vagina, útero e ovários para a infelicidade da nossa cultura, digamos assim, uniformista. Ok? Então, o papel do homem é, de alguma forma, gerar segurança. O papel da mulher, de alguma forma, é gerar fecundidade e beleza. Do ponto de vista da cultura védica. Força e coragem são atributos que o homem precisa desenvolver mais que a mulher, via de regra. E a mulher precisa, via de regra, desenvolver... Isso não é, assim, para toda mulher e para todo homem. É via de regra, do ponto de vista social, que isso vale. Mas há capacidade de fecundidade, no sentido de acolher a semente e transformar aquele negocinho em um negoção. E a beleza. Beleza também é um aspecto que a nossa sociedade, hoje em dia, como as mulheres estão todas, digamos assim, esturricadas pelo excesso de trabalho, etc. Então, elas perdem o tempo de se tornarem bonitas. E a beleza, gente, na perspectiva védica, é um atributo feminino, majoritariamente. Onde é que a gente foi depois dessa nota de rodapé polêmica? A garganta. A tireoide, em um certo sentido, é um órgão também. E a tireoide, ela envolve muito a nossa capacidade a um lugar de autocobrança. Ok? Então, pessoas que têm muito processo de autocobrança, via de regra, vão ter um hipertiroidismo com facilidade. Tá? Pessoas com baixo nível de cobrança, um hipotiroidismo também. Ok? Então, a tireoide é um lugar que, do ponto de vista do Ayurveda, tem a ver com a nossa... Nosso termostato meio que mora na tireoide. Então, aqueles hormônios tiroidianos, eles ajudam a gente a se cobrar mais ou se cobrar menos. Se cobrar mais do metabolismo ou se cobrar menos do metabolismo. Tem o cérebro, né? Que representa a nossa capacidade de autocontrole e consciência de si. Então, pessoas com Parkinson, Alzheimer, etc. acabam perdendo essa consciência de si e autocontrole. Mas, tem a medula também. A medula representa... Tem um monte de câncer em medula, etc. Tem problemas que acontecem na medula e, pro Ayurveda, a gente pode considerar a medula como um órgão também. Um sistema, né? A medula representa a nossa capacidade de... Criar um estado de completude no nosso sistema, né? Ou a função do modo de adato é porna. Então, pessoas que têm um nível de insatisfação muito grande com a vida vão ter dificuldade de ter completude. Meio que, sabe assim, por tabela. Então, quando uma pessoa tem, sei lá, um problema na medula, uma leucemia ou o que seja, vê o quanto que ela tem completude e gratidão na vida também ajuda. Ok? Bom, só para deixar claro que isso não é para ser um martelo batido e, tipo, é isso. E o Papa falou. Isso é só uma viagem de elaboração, aonde a gente começa a se perguntar, assim, o que cada órgão do sistema digestivo tem do ponto de vista de associação fácil com emoções. Certo? E cada um pode ir chegando a essa tabela, mas pensar sobre essa tabela é importante. Ok? Muito bem. Tópico viajandão do capítulo 3. Para a galera aí voando no YouTube, aguardamos vocês no capítulo 1. Diga, pergunte, por favor.